Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melo, eu sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 Nescauna Delicioso? Sim rapaz, nós tivemos aí mais uma atualização na lojinha que nós vamos conferir aqui no vídeo de hoje, como sempre fazemos toda semana e a gente vai aproveitar e poder conversar sobre o Combo Breaker que chega agora neste final de semana, pessoal, campeonato este aí que vai trazer muitos jogos de luta incluindo o próprio Mortal Kombat 1 e agora nós temos agenda oficial mostrando ali os dias que o Mortal Kombat 1, entre os outros jogos também, vão acontecer ali né as pulls, o top 8 e muito mais e é claro que a gente vai falar um pouquinho aqui novamente com relação a possibilidade do trailer do Homelander chegar neste final de semana adiantando um pouquinho aí a agenda do que eles costumam fazer nestes fins de temporada sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos por aqui, se você está ligado no esquema deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não ter a dedicação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema acessem o nosso site caminholo.net e confiram, se vocês puderem também, o vídeo que publicamos mais cedo com o novo trailer de história de Elden Ring Shadow of the Earth Tree a expansão que vai chegar agora no dia 21 de junho teve um trailer de história aí cabulosíssimo, mostrando um pouco mais do que podemos esperar do enredo desta nova expansão aí para o jogo base contamos aí com o apoio de vocês pessoal, ajuda demais o nosso trampo por aqui então, sem mais delongas, vamos acessar aqui primeiro a lojinha do Mortal Kombat 1 pra gente poder conferir esses novos itens que foram rotacionados aqui e depois eu mostro pra vocês a agenda do Kumbo Breaker e falamos um pouquinho mais sobre o Homelander, tá? vamos lá, ó, como vocês podem ver aqui pessoal, ó, faltam apenas 13 dias pro fim dessa temporada, cara tá bem próximo aí, muito em breve a gente deve ter sim um trailer de gameplay do Homelander e tal porque eles mostraram pra gente alguns bons dias atrás apenas um teaser do personagem ali, mostrando os fatalities dele e tal e um pouquinho dele e um pouquinho do boneco em game agora a gente deve ter um trailer completo pra gente chegando nos próximos dias então, faltam 13 dias pra poder finalizar e com relação às skins da loja Premium que eles adicionaram aqui pra nós já passaram até algumas ali pra vocês eles retornaram aqui com o Scorpion Ultimate Mortal Kombat 3 acredito que em algum vídeo pra trás aí alguém perguntou com relação ao retorno dessas skins clássicas e tal e sim, cara, com o passar do tempo aí eles vão voltando com essas skins periodicamente pra outras pessoas adquirirem caso queiram e também tenham os Dragon Crystals disponíveis, né? temos aqui o Scorpion do MK3 que provavelmente deve estar custando aí os seus 500 Dragon Crystals Tânia Funkeira também tá disponível aqui, pessoal e reparem que ela não tem o ícone de exclusivo da loja Premium depois digam pra mim aí embaixo nos comentários se vocês conseguiram essa skin da Tânia de alguma outra forma sem ser que na loja Premium, de repente no Santuário e tudo acredito que possa ser por lá resgatando ali os itens com suas moedas douradas porque, como vocês podem ver, repetindo, né? não tem ícone de exclusivo da loja Premium então, de alguma maneira, deve ser possível adquirir essa skin dela dentro do game depois deixa aqui embaixo nos comentários, por favor temos novamente o Sub-Zero Ártico que foi aí o Titã da temporada 3, né? do Criomante assim como esse traje da Tânia ele não tem o ícone de exclusividade da loja Premium e, muito provavelmente, eu acredito que alguns já devem ter falado isso nos comentários também eu só não me lembro existe a possibilidade de adquiri-la no Santuário também utilizando aí as suas moedas douradas então, não é necessário comprar nenhum desses dois trajes e eu esqueci de trocar minha tela, pessoal peço mil perdões aí pra vocês agora a gente já tá com a tela aqui no Zoom completo pra vocês enxergarem tudo direitinho então é isso, pessoal agora, continuando aqui com os outros itens que eles adicionaram nessa aba do temporário temos, novamente, algumas gears aqui que foram adicionadas pros personagens ó, máscara pro Scorpion sai da nossa querida Milena esse adereço aqui pra cabeça da Sindel também fichas de Fatalities que sempre vêm na lojinha e temos mais dois trajes aqui que é o Kenshi Disfarce do Festival que nós conseguimos, sim, adquirir através do Santuário se eu não me engano, ela chegou, foi nessa temporada, inclusive, né? na temporada 5 e nós temos, mais uma vez, retornando aí a skin, o traje Shiva Hanatai da Kitana que nós também adquirimos no Santuário então, não gastem, novamente, né? o seu suado Dragon Crystal com essas duas skins aqui com esses dois trajes exclusivos que a gente tem dos personagens porque a gente consegue adquiri-los no Santuário utilizando as moedas douradas do game então, basicamente, o que nós temos aqui na lojinha, pessoal é isso agora, eu vou fazer um corte aqui no vídeo e a gente vai passar pras informações lá do Combo Breaker que já tem a agenda disponibilizada, beleza? é isso, meus amigos estamos de volta aqui já diretamente com o site do Combo Breaker onde eles já fizeram aqui a atualização da programação pra nós mostrando aqui o Tournament Pools um pouco mais abaixo a agenda e atividades com esse calendário que eu vou mostrar pra vocês agorinha e também algumas informações aqui sobre canais que irão transmitir oficialmente o evento eu ainda vou ver a questão com eles lá se a gente vai poder fazer essa retransmissão aqui pra vocês mas com relação ao calendário em si, pessoal ó, deixa eu até te desdar esse zoom aqui nós temos aqui todos os dias todos os jogos aqui também na parte de cima incluindo os seus horários esse horário aqui, acredito eu, tá? não tá convertido pro nosso eu vou verificar isso aqui direitinho e passo pra vocês a informação na aba comunidade de quando que vai acontecer e tudo mas nós podemos ver aqui, ó Mortal Kombat 1, por exemplo, tá aqui as suas Pools vão acontecer na sexta-feira no dia 24 de maio Street Fighter 6 tá aqui também com Pools Tekken 8 aqui também entre muitos outros jogos incluindo o próprio Killer Instinct, cara que vai estar no Combo Breaker eu acho isso muito da hora então essa é toda a programação que vai rolar no dia 24 na sexta-feira e no dia 25, que é no sábado reparem aqui que nós ainda teremos Pools entre outras rodadas do Street Fighter 6, do Tekken 8 do próprio Killer Instinct, por exemplo, aqui, ó a gente já vai ter Top 24 até o Top 8 depois o Top 8 neste sábado, dia 25 e também o Mortal Kombat 1, pessoal ó, vejam só aqui, ó MK1 no horário 5pm deve ser convertido pra lá, né eu vou fazer essa conversão pra cá também ainda pra eu poder ver e reparem aqui, ó que nós temos o Mortal Kombat 1 que também terá o seu Top 24 até o Top 8 no sábado e depois o Top 8 acontecendo nesse mesmo dia restando aí pro Domingão as finais de muitos desses outros jogos aqui que tiveram mais pessoas inscritas por assim dizer, né como por exemplo o próprio Street Fighter 6 o Tekken 8 Guilty Gear Strive Granblue Rising aqui também entre muitos outros, né pessoal mas com relação ao que eu tava comentando com vocês no último vídeo que nós trouxemos na semana passada sobre um trailer de revelação do Homelander vamos ficar de olho principalmente no sábado aqui entre o Top 24 e o Top 8 ou após o Top 8 eles vão revelar alguma coisa pra gente relacionada aí ao personagem como um trailer de gameplay que não tá muito longe de acontecer visto que como eu mostrei no início do vídeo pra vocês está acabando aí a temporada 5 é uma forte possibilidade pode ser que não aconteça, pessoal? pode porque eles podem manter ali a agenda tradicional deles e revelar esse trailer durante a semana após o Combo Breaker ali entre terça e quarta-feira e tal mas sem sombra de dúvidas, cara eu pelo menos vou ficar de olho nessa agenda deles aqui do Mortal Kombat 1 nesse final de semana do Combo Breaker pra poder ver se eles realmente vão mostrar alguma coisa aí do personagem pra nós então basicamente é isso, pessoal que eu tinha pra poder trazer aqui pra vocês de informação esses itens da loja em rotacionados dessa semana e também essa possibilidade do trailer do Homelander do gameplay, né do personagem aparecer nesse final de semana do Combo Breaker agora eu quero muito saber a opinião de vocês principalmente, cara com relação a esse gameplay do Homelander vocês acreditam que possa realmente acontecer nesse sábado ali durante as finais do Mortal Kombat 1 no campeonato ou vocês acham que eles vão manter o seu padrão aí e revelar durante a semana que vem mesmo eu vou dar meus comentários de todos, pessoal e mais uma vez não se esqueçam de deixar o likezão se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos